Sozinho Estava Lamentar A Minha Dor Chorava Triste Sem Ter Esperança Minha Canção Era De Quem Não Tinha Mão Só Tinha A Presença Das Lembranças E Foi Jesus Que Te Enviou Pra Me Ajudar Pra Me Transformar No Que Sou Tu És Amor Tu És Jesus Por Isso Não Me Canso De Dizer Que Te Amo Cavaleiro Da Luz Eu Vou Lembrar De Você Onde Estiver Quero Dizer Do Bem Que Você Me Faz Quero Falar Da Luz Que Emana De Ti Que Sou Feliz Pois Estás Junto A Mim Quero Viver No Teu Viver A Minha Vida O Meu Cantar É O Cantar Dos Que Acreditam Pois Sei Que Estás Em Todo Lugar No Mais Alto Dos Céus No Fundo Do Mar Na Brisa Do Ar Que Alimenta A Esperança Francisco Francisco Quero Estar Em Ti Sempre Que A Minha Alma Esteja Sob A Tua Paz Que A Minha Alma Esteja Sob A Tua Paz Jesus Está Em Ti E Tu Estás Nas Aves Dos Céus Nos Peixes Do Mar Na Natureza Em Flor Na Presença Do Amor Vem Me Ajudar A Carregar A Cruz Francisco Francisco Cavaleiro Da Luz Francisco Cavaleiro Da Luz Vem Me Ajudar A Carregar A Cruz Francisco Cavaleiro Da Luz Vem Me Ajudar A Carregar A Cruz Que A Minha Alma Esteja Sob A Tua Paz Que A Minha Alma Esteja Sob A Tua Paz Fulhu ELL Vem Me A Ti Sem Vem Me A Tua Paz Vem Me A Celsius Inse境